Olá gente boa, tudo jóia com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcinho Barros e você está no canal Recanto, Olivar, Comunicação e Cultura. O que você mudaria nesta cidade? Solta a vinheta e vamos ouvir. Estamos nos aproximando de Colônia Cid, uma cidade que sempre tem aparecido aqui nos conteúdos do Recanto, Olivar, Comunicação e Cultura. E no conteúdo de hoje eu quero fazer uma provocação para você. O que você mudaria em uma cidade como Colônia do Piauí? A terra da vaquejada, como diz aqui o portal de entrada da cidade. Lá embaixo já vistamos Colônia do Piauí. E nós temos vários conteúdos aqui em Colônia. Inclusive, um deles contando a história de Colônia desde a fundação até a atual administração. E nós estamos chegando para superatualizar Colônia do Piauí. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. É o dia que você está assistindo este conteúdo. Em uma cidade do porte de Colônia, o que você mudaria olhando para a estrutura da cidade? Olhando para o como as coisas estão andando em Colônia, se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Fiz conteúdo especialmente para você que reside aqui em Colônia do Piauí. E que mora aqui ou que mora fora, mas você que conhece a realidade desta cidade. Uma pequena cidade aqui nas imediações de Oeiras, cerca de 20, 22 km da cidade de Oeiras. Uma cidadezinha que está se organizando, porém, tem coisas a serem mudadas aqui. E o que você mudaria, na sua opinião? Por exemplo, nós teremos eleições municipais agora em outubro. Outubro, nós teremos eleições municipais. Você mudaria a gestão? Você mudaria o prefeito? Você mudaria os variadores? O que você mudaria aqui na cidade de Colônia do Piauí? Porque aqui no interior do estado do Piauí, nós somos muito partidários. Então, há quem aprove uma administração, mesmo que ela não esteja boa. Há quem aprove uma administração, mesmo tendo consciência que ela não está legal. Mas a si mesmo aprova só pela questão partidária. Eu gosto de ver obras assim na cidade. Está vendo? Eu não sei o que vão fazer aí, mas eu gosto de ver obras assim. Está aparecendo um saneamento básico. Eu não sei, você aqui que é de Colônia, você vai dizer o que estão fazendo aí nessas obras. Se for saneamento básico, é muito legal. Mas aí é uma das coisas. Por exemplo, os caras fazem o calçamento, fazem o asfalto, depois quebram para fazer o saneamento básico. Eu não sei se esse é o caso, mas eu já vi muito. Inclusive em Oeira, São Reino do Nato, faz o calçamento, faz o asfalto e depois volta quebrando para fazer o saneamento básico. Que os políticos, os caras não gostam de mexer muito com o saneamento básico, porque é obra que fica no chão. Ninguém vê. A gente passa por riba, como dizia aqui no interior do estado do Piauí. Aí eles gostam mais de fazer coisas que o povo vê. Só que o saneamento básico é, sem sombras de dúvidas, importantíssimo, porque é saúde pública. Então é saúde pública. E evita doenças. Eu espero que estejam fazendo o saneamento básico aqui em Colônia do Piauí. Sim, mas aí você mudaria a administração pública, o executivo, o poder municipal. Você mudaria o poder legislativo. Tem vereador que eu digo não somente me referindo aqui a Colônia, a Oeiras, a São Raim do Nato, minha terra natal, entre outras. Mas é provado que em algumas cidades, ou na maioria das cidades, o político entra e faz da política a sua profissão. Aí o cara é isso, é aquilo e tal. E aí entra ali e quer ficar o tempo todo sem a rotatividade, sem mudar absolutamente nada. E aí a gente criou uma cultura de não mudar absolutamente nada. O que você mudaria? Mudaria o poder legislativo de uma cidade como essa aqui? Se você pudesse, o que você faria para melhorar essa cidade? Olha, eu digo para você um negócio. A gente cobra do poder público municipal, estadual e federal, só que tem algumas coisas que nós mesmos poderíamos mudar. Por exemplo, não jogar lixo na rua. É um negócio legal para a gente fazer, para ajudar a cidade, para a cidade não ficar feia. Aí a gente passa na cidade, aquele montão de lixo, igual a gente vem em Picos, estive recentemente em Picos. Picos está uma vergonha principal, a avenida de Picos, ou a Transamazônica. Um lixo até topar em cima, um mato tomando de conta do meio feio. Então tem coisas pequenas que a gente poderia fazer para ajudar a cidade. Não jogar lixo na rua, não desperdiçar água, não desperdiçar energia. Tudo isso ajuda com certeza. Mas o que você faria? O que você faria para mudar uma cidade como essa? Olha, sem negócio de partidarismo. Nós teremos eleições aqui agora em Colônia do Piauí. Tem um amigo meu que é pré-candidato a vereador. Aqui eu não falo nome de partido, sigla partidária e tal. Na realidade eu nem lembro qual é o partido dele. Mas eu lhe digo um negócio. Se esse meu amigo que é pré-candidato a vereador aqui em Colônia do Piauí, se ele tiver a oportunidade de entrar no poder legislativo, eu tenho certeza absoluta que ele tem boas ideias para melhorar mais ainda a cidade de Colônia do Piauí. Trata-se do meu amigo Gersiano Vieira. Gervieiro. Eu não sei se ele vai registrar a candidatura dele. Ele é pré-candidato. Se ele for registrar a candidatura dele, Colônia vai ter uma boa opção de renovar o poder legislativo, elegendo o professor Gersiano Vieira. Ele já foi, aqui em Colônia do Piauí, ele já foi secretário de esportes de Colônia do Piauí. Um cara que trabalha com a juventude, criança, trabalha com potencial para ajudar as crianças, os adolescentes e jovens, tirar os jovens da... Estreira-se do Piauí. E aí E aí